Não saia desse vídeo se você pretende usar essa script pelo celular. Com o aviso dado, é importante dizer que essa script que irei apresentar a outros, ela é muito boa. Porém, ela foi feita para computadores, mas funciona em celulares. Como ela foi feita para computadores, a script dentro dos celulares fica desproporcional à tela. Fazendo a script, ocupa quase a metade da tela e não pode nem fessar a game. E para conseguirmos adiantar isso, basta você ir nas opções desenvolvedor do seu celular, depois ir na opção chamada menor largura e depois você mudar o valor para 500 para aumentar um pouco sua DPI. O que seria a proporção da sua tela? Se você quiser voltar a tela para a forma padrão que estava antes, você vai ter que guardar o número da sua DPI antes de você ter mudado ela. É importante dizer que a forma que eu mostrei para mudar a DPI neste vídeo não se adequa para todos os celulares, pois existem muitos tipos de celulares no mundo, então, se você não souber, pesquisa como mudar a DPI do seu celular. E aí, beleza galera? Eu me sou o Hatch. E depois de você ter executado a script, vai aparecer uma pequena guia que você pode abrir e feçar por uma setinha no canto inferior direito da sua tela. Com a guia aberta, vamos ter acesso a diversas opções, que dentre elas, apenas uma não funciona, que seria a FI, que ela não funciona em celulares, mas funciona em computadores. Mas, para celulares, o restante só você aproveitar, como as duas opções que eu ativei, que pode ser o serife e o assassino. Também possui uma incrível opção de pegar a arma de onde o serife morreu, isso é ótimo para quando o assassino é camper. Também é possível você voltar ao mapa depois de morto, e também voltar ao lobby quando vivo para evitar ser morto. Então, gente, esse foi o vídeo. Tomara que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal e deixa o like. E também não se esquece de comentar as suas ações para vídeos futuros, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! I get this